Salve, leque de boas! De volta com o Self-Work, que foda, que buda força. Estou ouvindo os gatos falando o Cardo aqui agora há pouco. Estou com seus gatos com a audição de guaxinim. Não, não estou aqui. Você está ouvindo os gatos com a audição de guaxinim? Aí, que porra é essa? Quem está aí? Ai, meu Deus. É um vigilante? Esse mesmo, o guaxinim. E um gordinho também. Esse gato, cadê ele? Isso aqui é de alta categoria. Uma parada dessas iria direto para o chefe em pessoa. Seu idiota, você não pode falar dele. Agora a gente vai ter que matar esses bostinhas. É o quê? Eu lembro que eles estão fazendo alguma coisa do... Eu tenho um bom pressentimento sobre isso, cara. Do gato ali. Só que eu não levo o que é. É o que você vai te matar. Abasta, porra. Obrigada por ficar aí parado igual um bichinho assustado. O cara não é fogo de vai explodir. Então. Eu tentei avisar, sabe? Fala a boca, moleque. Me respeito. Tome, tome, tome. É isso aí. Pode ficar bolado. Babem nas minhas ferramentas. Ah, tá. Beleza. O que é para fazer mesmo aqui? Ah, tá. Lembrei. Eu esqueço o poder dos carinha, velho. Esqueço o poder... Ih, rapaz. Se eu fizer isso aqui... Ih, rapaz. Não, 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 não. Se eu fizer isso aqui, vocês vão tomar uma... Um porradão. Eu ia explodir dois galões de fogo na cara do Cardman ali. Vocês já sabem que o Cardman é o mais fraquinho de todos, né? Ih, rapaz. Parece que você precisa de ajuda. Não, não preciso. Pode ir embora, por favor. Um pau de selfie. Ela luta com um pau de selfie. Sério? Alguém ligou para a Disque Mulher? Não. Tá tudo bem. Vamos ver o que faz isso aqui. Ropeia um inimigo e aplicando a Nexidão com o pau de selfie. Interessante. Causa dano... O... Rapaz, olha o alcance desse ataque. Causa dano e aplica a defesa reduzida. Caramba! Olha a distância que ela ataca, cara. O que é isso aqui? Recebe bloqueio e enfurece o inimigo. Ah, e daí ela chama para o pau os outros ali. Beleza. Mano, vamos testar esse cara aqui, ó. Toma. Cara, olha a distância que ela ataca. Pensa no Belly Attack pode ser interessante. Que legal, gostei. Gostei mesmo. Vamos ver. Posso fazer... O máximo que eu posso fazer é dar naquele cara. Toma. Gatunagem. Cara, gostei. Não. Vamos. Volta. Vamos dar porrada nele, os novato? Novato não. Cara do infinito. Toma. Melhor do infinito. Tome. Vamos lá, melhor do infinito. Dá porrada nele. Ah, 10 segundos mais velhos. Obrigado. Oh, mas eu... Mas como assim, mano? Eu não bloqueei o golpe dele com o pelo temporal? Mas o que, velho? Eu não consigo. Ué. Ah, mas agora nós conseguimos. Não deu pra ver ali o negócio. Mas tem um negócio de choque ali, gente. Eu juro. O pedorreiro tá indo com tudo. O pedorreiro. Hora da justiça por conta própria. Hora da justiça por conta própria. Não sei se isso foi uma... Uma... Como é que é o nome? Eu escolho a dupla. A gente fica social. Não acredito que seu pai foi idiota de te emprestar as ferramentas dele. Pelo menos eu tenho, pai. Nossa, velho. Olha a distância que ela ataca, velho. Eu gostei dela, hein. Mas agora nós vamos cessar outro ataque dela. Vamos ver aqui. Ah, mas não dá porque tem um barril no meio. Então vai ser esse ataque mesmo. Olha lá. Vamos atacar esse cara aqui. Parabéns, foi atacado. Uh, gostei dela. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos... Não. Vamos dar o... Vai, vai. Não posso dar qualquer um. Tome proteção aí, meu fofo. Supremo pronto. Eu não quero... Eu quero ver o Supremo da Disque Mulher ali. Vamos ver. Agora eu vou contar pra todo mundo que você se machucou se depilando. Cadê a... Eu quero ver os prêmios da Disque Mulher. Não vou usar enquanto isso. Pode ir lá, novato. Hum... Hum... Acho que se eu fizer isso eu vou acabar... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou sacrificar o meu turno. Só pra Disque Mulher poder usar o especial dela. Vai. Já tô pronto pro equipamento pesado. Não tá pronto não. Você vai ficar paradinho aí, tá? Ó, o cara não vai morrer pra variar. Que merda, hein, gostininho. Ó, não morreu. Olha, você até que não é tão de açúcar quanto eu pensei. Vamos lá, Disque Mulher. Ainda tô perdendo meus melhores fluidos corporais. Só falta uma Twitch pra chamar o Flash Knob. Manda ver. Peraí, o quê? Ela ataca... Ela dá dano em todo mundo. Até travou a tela um pouco. Cara, ela faz todo mundo jogar Pokémon GO, velho. Meu... Deus do céu. Beleza, beleza. Olha, não foi a gente, tá? O chefe botou todas as famílias criminosas trabalhando junto. Italianos, russos, sestranistas. Todos os trabalhos traírem. Sestranistas, meu filho. A gente tem que seguir as ordens deles. Vocês não veem. A gente tá morto só de falar com vocês. O cara se matou tocando xixi na cara, é isso mesmo? Xixi de gato. Uau, isso foi demais. Vamos, por aqui. Tá chovendo o caos. Cala a boca, Brothers. Vamos seguir a Disque Mulher e sair daqui. Cara, eu adorei o especial dela. Sério. Eu vou bater no Brothers, cara. Eu não aguento mais ele. Ok, pronta quando você estiver, novato. Cara, eu tô pensando seriamente em botar ela no meu time. Gostei muito. Um, zero. Vamos ver. Caos. Ai, tudo caos. Agora ele doido. Não acredito nisso. Ô, rapaz, que isso? Ô, vovó, vovó, vovó. É, a rota vai ser essa aqui mesmo, parceiro. Tu vai me ajudar aqui, ó. Tu vai mandar areia em todo mundo, tá? Manda areia neles aí. Vamos peitar no bagulho aí, vai. Vamos ver. Ah, tá, fogos aqui. Tá, entendi. Vamos lá. Manda a brasa. Já era. Ê! Vantagem no combate. Cala a boca. Ah, eu esqueci de botar a mina no meu time. Eu quero ela no meu time. Ah, isso aqui não pega fogo. Esqueci. Inferno. É, gente, que já pode lançar um filme solo. Só que no mercado do... Você serve ao caos agora? Ô, vovó, 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 vovó. Cala a boca. Vai sangrar aí, ô. Ô, vô, 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 vô. Exatamente. Se reclama muito, vai ser furado de novo. É hora do caos. Então vai, hora do caos é o caramba. Bate nele, meu querido. Bate nele, super branquelo. Porque a roupa dele é branca. Toma. Ih, vai morrer só nessa. Toma. Já era pra você, mano. Ih, ainda deu o tanto de dar um soco ali. Atenção no relógio. Hora de justiça aérea. É, justiça aérea. Eu uso. Às vezes. Esse negócio aí é forte. Eu tenho que dar um jeito. Vai, bundão. Vai, bundão. Deixa eu ver. Ih, rapaz. Eu posso fazer alguma coisa? Os caras aqui de trás. Talvez. Não. Ih, rapaz. Ih, não posso fazer nada. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Então. É. Eu vou passar o turno. Olha, pelo menos eu não tomei dano ali. Agora é vocês aí de baixo. Vai variar o cardman. Vai tomar dano. Cardman. Mais fraco. Menos resistente. Gorducho tem que usar essa banha. Pra alguma coisa. Toma. Nossa, quase. O sofrimento é amigo do caos. Aham. Coroficial caos ao entregue sua vida insignificante. Cala a boca, moleque. Coroficial caos ao entregue sua vida insignificante. Dos joelhos para o caos. Dos joelhos para o caos. Você se meteu com a pipa errada. A pipa errada, claro. Ih, rapaz. Cachorros. Diga-se, cachorros. É verdade. Eu também não gostei muito dessa ideia não, viu? Não. Aqui talvez. Aqui talvez. Ah. Ah. Ah, na moral. Morrei você, né? Chave de fenda da morte. É difícil decidir quem vai atacar, mano. Parece para uma investigada sinistra. Investigada sinistra. Cartman, eu preciso que você... Ah, não dá para te trazer, fofo. Ah, meu Deus do céu. Mas dá para dar... Opa, mas agora... A lição. Ah, não. De novo, não. Ah, oi, crianças. Luta agora? Ih, rapaz. Não, 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 não. Rapaz, eu acho que eu estou ferrado. Oh, acertei eles também. Gostei. Não, espera aí, na moral. Ah, caramba. Essa luta vai ser difícil, gente. Rapaz, essa luta vai ser... Gostininha espreita. Espera aí, Gostininha. Eu preciso... Nossa, velho. Ih, temos um problema um pouco sério aqui, seu Gostininha. É o seguinte. Vamos ver. Para reviver, temos aqui um negócio de reviver. Ó, vamos tentar um pouquinho para cá, então. Tem que reviver os amigos. Caramba. Revive daqui, então. Não revive muito perto, senão eu vou tomar uma porradão, tá? Por isso, caramba. Eu vou salvar tua vida, rapaz. Ixi, mano. Você não parece muito bem, novato. Ah, por que será, né? Vamos ver. Bom. Vocês vão tomar choquezinha. Caio, vai ser tua responsabilidade reviver o resto ali, tá? Nossa, superou um pronto. Não, não. 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 Não quero matá-te. Mais? Vamos nessa. Não. Ai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, meu Deus. Meu Deus. Cartman. É com você, Cartman. Ah, como que eu estou tentando enganar, mano? Como é que o cara é mais fraco do meu time para ganhar de todo mundo? Cartman. Ai, meu Deus. Espera aí. Ah, acaba logo isso aí, porque eu já não tenho mais fé de nada, vai. Nossa. Ou talvez eu tenha. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí. Espera um poquito. Espera um poquito, suave, suavecito. Essa é uma super equipe. Não posso fazer tudo sozinho. Exatamente. Também não. Tá. Agora, se eu conseguir usar o teu especial, temos uma boa chance. Bota pra fuder, bundão. Bota pra fuder, bundão. Ó. Se liga. Não, não. Tem que sair daqui, então. Ó. Tá. Não, não. Acho que dá daqui. Vamos ver. Rapaz. Me respeita. Olha o drone. Olha o drone de novo. Olha o drone. Rapaz. Revira a volta épica, hein. Revira a volta épica. Não quero te dizer nada, não. Desculpa, cachorros. Mas não tem o que fazer. Ah, não. Rapaz. Ainda vem gotinho isso aqui, hein. Meu Deus. Meu Deus. Mas já vi que não dá pra ficar os dois alinhados, não. Tome. Se eu conseguir reviver mais alguém... Cartman. Cartman, eu preciso muito que tu revive o Cart... Ah! Ok. Você vai reviver. Se eu reviver ele aqui, ele vai morrer depois. Vai ter que ser você. Tem que ser você. Sem por quê, sem pra quê. Tem que ser você. Ferramenta de volta ao serviço. Isso aí, ferramenta. Vamos lá, ferramenta. Eu confio em você, ferramenta. Já era. Já era. Dois, seis... Tome. O problema das curadelas, laser, é que precisam recarregar a cada 20 minutos. Ah, legal. Interessante. Cara. Sai da frente. Ai, cara. Aqui. Não, não. Eu só preciso de mais um espaço pra poder usar o angelo dele. Ai, eu preciso muito matar com esse golpe. Pelo amor de Deus, se eu não matar, já era. Vai, mata, 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 mata. Mata com esse golpe, pelo amor de Deus. Mata, 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 mata. Graças a Deus. Meu Deus, que batalha difícil. Rapaz! Que reviravolta! Reviravolta! Ganhamos um espaço inferior de artefato! Gente! Reviravolta aí! Porque essa aí merece seu like, hein? Essa aí merece seu like! Rapaz! Molecote! Pera aí que agora a gente ganhou até um espaço de artefato aqui, velho! Caramba! Não tô acreditando nisso! Vamos lá! Uh! Caramba! Isso aqui dá mais dano elemental! Isso aqui dá mais dano elemental ainda! Na hora de contar com agonia que já me disse o nome da pureza! Ai meu Deus! Cara, gostei desse aqui, hein? Vai ser esse aqui! Mais dano de status ainda! Gostei! Beleza! Beleza! Gostei, gente! Tamo grande! Tamo bem! Tamo muito bem! Pera aí que só quero trocar aqui um... Combatente aqui! Vamos fazer um teste! Eu quero trocar... Da fé... Oh, da fé... Eu não posso trocar o stand não! Eu não posso tirar o card, mano! Porque apesar dele ser fraco, ele faz os cara sangrar! E a maioria dos cara aqui não tá funcionando fogo! Então eu preciso dele! O PeopleMana é o cara que cura e faz os negócios tudo! Então... Se bem que esse aqui também cura, né? E agora? Se bem que eu nem tô curando muito com o PeopleMana! E agora? Vamos fazer um teste! Vamos tirar ele e vamos botar a mina do... Do Facebook aí! Vamos lá! Pronto! Desculpe! Não resisti! Tá! Tem fogo aqui! Olha o trono do cara aqui cheio de... Olha aqui! Se liga! Olha aqui, mano! Repede para a criança que me nos ensina, meu Deus! A ferramenta chegou! Legal, cara! Legal! Ai, cara! Isso no meu rabo não dá uma situação muito boa! Vamos lá! Essa bunda é incrível, cara! Obrigado! Nossa! Que nojo! Só onde eu ouvi o bailinho... Vamos lá, brothers! Cadê você? Nossa! Quanta lava, entre aspas! Cara, que porra é essa? É sério que vocês botaram um monte de mexicano para brincar com Lego? Como? Como isso? Ai... Ele vai declarar que toda cidade é lava! Ora! Conseguiram chegar até aqui, amigos do Gostini! Porra, barras! É Gostini e amigo! E agora sabem que é tarde demais! Toda essa auto-parque será coberta de lava! Pensem nisso! Tudo será dominado! Todos terão que ficar parados para sempre! O parque será lava! A salveteria será lava! O caos tomará conta de tudo! Hahaha! Venha lotar como homem, caos! Ah! Agora sou muito mais que um homem mosquito! Finalmente tenho alumínio bastante para montar a minha grande arma! Saudações! Eu gostaria de apresentar o Mega Lacaio do Cão Supremo! Alerta chefe tamanho de jique! Hashtag ninguém vai acreditar nisso! Valeu! Meu Deus velho! Meu Deus! Meu Deus! Eu já vi que ele ia dar o... 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 Um soco em mim ali! Eu já... Não, não! Eu vou acabar com isso aqui! Ah! Não dá pra acabar com isso! Golpe do Gostini chegando! Meu Deus! Eu não tenho o que falar! Não sei que esse jogo aqui é uma das coisas mais espetaculares que eu vi na minha vida! Sério mesmo! Não dá pra fazer nada? Beleza então! Lá vamos nós! Cara, é sério! Que jogo extraordinário! Filipe voadora! Capou! E eu não senti nadinha! É, eu sei! Porque tu tá botando um monte de mexicano pra sentir por você! Isso é um pouco de covardia da sua parte! Mas tudo bem! Tô com todas as barras e bateria carregada! Vamos dançar! Vamos dançar! Vamos! Vamos ver aqui ó! Tá! Eu vou dar um... Um golpe de pau de self! E aqui recebe bloqueio e enfurece o inimigo! Causa dano! Pegueira reduzida! Vamos dar o golpe do pau de self aí! Toma! Toma! Ih, rapaz! Esse pau de self dói! Ih, ele não apega lentidão! Ih, rapaz! É minha vez! Protocolo de relocação iniciado! Ei! O que tá acontecendo aí pessoal? Ai! Toma essa! Lava do caos! Cara! Veio do pinto do cara velho! Isso veio do pinto do cara! Isso é um mega abuso sexual! Nossa! Boa! Ok, stun! Nada contra você! Mas eu não acho que você é muito bom assim pra esse tipo de trabalho! Mas vamos lá! Vai! Já que você tá aí! Toma! Nossa! Boa! Deu bastante dano até! Não queima bruxa! Não queima! Não queima! Não queima! Não! Peitão! Vamos congelar você! Pelo menos congelar você deve congelar, né? Não! Não congela! Que legal! Matou um bom dano do caramba! Ô! Do celular! Tu que ataca de qualquer lado! Vai! Me concentrando no sinal! Toma! Ganhei! Ah! Foi só as pernas por enquanto! Ih rapaz! Agora mais do que nunca eu preciso usar o especial do Pokémon Go! Não vou! Puta que pariu! Ih rapaz! Meu! Ok! Acho que eu estou com um pouquinho de saudade... Do... Caio! Caio! Preciso de você! Menos um! Ok! Agora... Opa! Tem uma diagonal ali legal, hein? Uma diagonal legal! Ih rapaz! Não! 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 Ah! Então eles curam! Olha que audácia! Morre! Acho que eu não vou mais precisar... Acho que eu não vou mais precisar usar o especialzão, hein? Que bom que eu estou trabalhando contigo, Novaro! É meio dia! Ok! Acho que chegou a hora! Vamos ver! É! Já que o outro cara ali é fácil de matar... Tome! Drone! Super Drone dos Amigos da Justiça! Esse Drone é o melhor ataque do mundo! Só atrás do Pokémon Go! Eu ia botar Pokémon Go, mas os bichos aí são fáceis de matar, então... Tome! Achei que tinha comprado papel alumínio grosso! Não! Você achou errado, otário! Deixa eu ver... Ah! Eu vou dar cabo desse cara aqui já! Porque ele cura os caras ali! Eu não gostei muito disso não! Toma! Sorria! Inimigo batido! Posso ir? Não! Não pode! Não pode! Você está proibido de ir! Você está proibido! Tome! Tome porrada! Tome porrada! Tome porrada! Tome porrada! Tome porrada! Tome porrada! Vocês querem porradas? Então vocês tomem! Tá! Deixa eu ver se dá pra fazer alguma coisa! Qualquer coisa! Não dá? Então a gente vai se curar! Porque a gente é tudo menos burro! A gente é tudo menos idiota! Vamo lá! Vamo ver! Remove status de efeitos negativos! Conceito de regeneração aumentado no terminal! Não! Não! Ainda não! Uma vez com um bar... Ah! Não vou gastar isso aqui! Ahn... Deçaram um pouco de vidro de membro da equipe selecionado! Ahn... Vai ter que ser isso aqui! Cala a boca! Ahn... Eu ainda estou queimando pessoal! Seu líder está queimando! Hora da martelada delinquente! Você também vai ter que comer um desse aqui! Mano! Coma uma quesatilha! Não! É um taco! Não! É um burrito! Perdoa! É um burrito! É um taco! Nem vi direito! Calozinho! Calozinho! Acaba com eles, mudão! Para! Se não tivesse errado um... Talvez ali! Isso! Venham meus lacaios! Venham e sujeitem esses pobres mortais à vossa vontade caótica! Só tem um lacai mano! Iniciando o ciclo de meta destruição! Aqui estão os mísseis colegas! Não é demais? Ahn... Caramba velho! Vocês são mexicanos adultos e estão batendo em uma menina! Meu Deus! Esse cara não desiste velho! Não! Não pode acabar assim! Pode sim senhor! Mas tu ataca duas vezes! Como assim? Seus cachorros não podem cagar em todo lugar! Você não está na França! Ah! Não esquenta! Marque uma faxina para mais tarde! Caos total! Faz seis horas crianças! Eu gosto nem para passar por algumas situações adultas! Tá! Tem um cara aqui que é para matar né! Mas não dá para matar ele! A gente vai só! Ah! E agora? O que eu faço com esse cara velho? Ah toma! Vai! E agora mano? Merda! Ele caiu! Oh! Caramba! É muito ruim! Cacete velho! Tá! Espera! Esse aqui é o ataque mais forte dele! Tem que atacar em diagonal! Para conhecer minhas furadeiras laser! Veia a ferramenta! Ninguém me usa número um! Que sai nessa primavera! Ninguém quer saber das suas ferramentas querido! Desculpa! Alguém tem que ser sincero aqui! Tá ligado? Amigo da liberdade ou amigo do guaximim? Eu te aceito novato! Obrigado! O dever é deslongeado! Não é possível! Espera aí! Meu! Eu não consigo! Atacar! Ele! Com! Agora eu consigo! Graças a Deus! Mas eles querem imunir a tudo velho! Wtf! Vai tomar pau de self! Vai tomar de pau de self! Toma! Toma mais uma! Não se mexe! Ótimo! Você capturou bem o lado mal dele! Nossa velho! Matar todo mundo ferrado aqui nessa batalha? Será possível? Tá! Só vai atacar uma vez só né? Acabou o meu estoque de saquinhos! Foi mal! Legal! Ele ataca duas vezes cara! Que roubado velho! Que roubado! Ainda vou te derrotar! Cala a boca! Deixa eu ver! Ó! Toma! Eu nem lembro o que o especial dele faz! Eu já usei o especial dele alguma vez? Não! É a primeira vez! Agora que eu me dei conta! É a primeira vez que uso o especial dele! Rapaz! Rapaz! Põe o nosso artefato de 101 de poder! Gostei hein! Bom Buders! Vai pra casa! Vá até a tua caça! Certo! Caos desembucha! Quem te deu dinheiro pra fazer tudo isso? Bora! Acorda! Acho que ele morreu cara! Ele não morreu! Gente! Acho melhor levá-lo de volta pro Buds! Então tá beleza! Vamos levar ele pra sela de detenção! A sela? Puxa! Tá ficando tarde colegas! Eu preciso ir embora senão vou ficar de castigo! Devia ter passado nisso antes de mergulhar na cidade lava Carlos! Ei cara! Foi muito legal trabalhar junto de novo! Como nos velhos tempos! É bom! Como eu te disse! Foi só dessa vez! E eu só ajudei porque devia um favor pro novato! Qual é cara? Volta pra equipe! Não dá people! Os amigos da liberdade vão ganhar muito mais dinheiro com a franquia deles! Você tá errado! A gente vai ganhar tipo um bilhão de dólares! E a gente vai ganhar um bilhão de dólares! Tem um problema de dinheiro! Eu sou o Calcio Trovejante! É esse mesmo? E se a pessoa que pagou o Butters não for uma criança? É isso mesmo, Chaos? Algum adulto te pagou? Eu já falei que não sei o nome dele! Ninguém sabe! Ele só tá tentando unir as famílias criminosas da cidade! Ele tá em todo lugar! Sem nome! Sem rosto! Ele pode mudar a aparência como o vento muda de direção! Peraí! O que você disse? Ele disse que tem uma revolução vindo! E que as trevas em nossos corações nos destruirão! Ah, meu Deus! Ele é quem liberta! E ele conhece a verdadeira fraqueza da tolerância! A vinda dele trará uma onda de caos como nada visto antes! Pode apostar! Minha nossa! Será? Não! É impossível? O que é impossível? Só sei da existência de uma pessoa que pode se disfarçar assim tão facilmente! E é a única pessoa que pode ter um motivo real para esse nosso aliás ao Ford! Quem? Mitch Conner! Mitch Conner? Ah, não! Não, 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 não! Quem é Mitch Conner? É o caralho do fantoce do Clarkman! Você sabe muito bem que o Conner tá buzando minha mão pro seu bel prazer! Primeiro, ele se disfarçou de Jennifer Lopez, que adora atar os empregos! Quando o seu disfarçou de Jennifer Lopez, ele foi preso pela polícia, mas acabou! Mas por que ele que adorou em South Park? Idiota, ele tirou outra nessa grana! Cala a boca! Não é o idiota no Mitch Conner, porra! Como você sabe? Não, o cara tem razão, pessoal! Não pode ser o Mitch Conner! Conner morreu na explosão de uma petrolífera no norte do Alasca! Que se foda! Vou dormir! Isso mesmo! Boa ideia! Vai todo mundo embora! Vai ficando tarde! Amanhã nos reunimos de novo! Boa ideia! E agora as notícias para começar o seu dia com o pé direito! Bom dia, South Park! Que jogo espetacular, sério! Vigilante de South Park ataca novamente! Dessa vez, um laboratório de metanfetamina na sede do Você Guarda, no centro da cidade! Quem fala de lá ao vivo é nosso anão de biquíni! Tom! Seis pessoas foram presas ontem à noite após a descoleta de um enorme laboratório de metanfetamina no prédio aqui atrás! Testemunhas deram relatos horríveis dizendo que os peidos do vigilante eram tão poderosos que chegavam a romper o tempo e espaço! É verdade! Eu nunca ouvi um peido daqueles, cara! Era tipo... Tu não tinha morrido, não? Um ano ele tava peidando no meu pau e do nada o meu pau foi parar 20 segundos no passado! Até que enfim tem alguém combatendo o crime nessa cidade! Na minha opinião, todo mundo aqui mereceu levar um peido na cara! Se perguntar pra mim, ele é uma ameaça! Olha, quanto tempo até eles explodir uma escola ou uma igreja, hein? Quanto tempo levou pro Capitão América virar o Capitão Ideologia? Hein? Uns três filmes? E isso dá o quê? Uns seis anos! Uns seis anos! Dezenas de protestantes se reuniram na frente da delegacia hoje, depois da ordem de prisão ao vigilante! Capitão Ideologia! Essa cidade não sofrerá na mão dos vigilantes mascarados que ficam espreitando e peidando a noite! Imploramos a todos os cidadãos que se armem e lutem contra essa opressão retal! Opressão retal! Opressão retal! É, sou eu! Ninguém sabe nada dessa criança senhor! Nem a raça, nem sequer se é menina ou menina! O que o senhor quer que a gente faça? Continue colocando produto nas drogas e na bebida das pessoas! Eu cuido do justiceiro! Não! Esse negócio está fugindo do controle! Você disse que podia tirar a prefeita do carro! Você queria ficar em paz, camissário! Ir atrás das suas paixões! Eu fiz isso acontecer! Agora fiquem calmos! Logo todo mundo vai ter exatamente o que queria! Não! Não! Ei garoto! Espera aí! Você é um novato, não é? Meu nome é Wendy! É um prazer ter você na nossa escola! Sabe aquele problema que a Disque Mulher te contou? É bem pior! A câmera do comércio quer se livrar do justiceiro a qualquer custo! Sabe os banheiros no parque? A Disque Mulher quer que você encontre ela lá, agora mesmo! Enfim, é bom te ter na nossa cidade, novato! Vocês estão de sacanagem que o vilão de tudo isso é um fantoche de mão! Viu? Ele só girou e roupas diferentes apareceram! Idiotíssimo! Só vou dar uma porrada! Eu vou bater em vocês! Eu vou dar uma porrada em vocês! Cadê vocês? Podem embora! Bando de outro! Boa! 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 Tudo fácil, já vi os carros. Olha que bizarro. Eu ia parar o episódio por aqui, porque tá grande, mas vamos ver o que o Garvin tem a dizer, porque eu tô muito curioso. Vamo lá. É sério, eu não aguento de curiosidade. Eu quero muito ver se é essa porcaria do... Aqui. Se é essa porcaria do... do fantoche dele que ele vai... Eu tô acreditando ainda. Um fantoche, não pode. Não pode, não pode, não pode. Tem que ter alguma coisa não... Ai, eu não aceito. Ah, não. Nós ainda não fomos apresentados. Eu sou o senhor crime, o rei do sindicato de criminosos, e você é quem anda peitando dos meus melhores soldados. Você acha que somos tão diferentes da Zin? Nós queremos o melhor pra essa cidade. Eu sei que você deve ter coisas pra fazer, mas que tal vir conversar comigo? Venha me encontrar nas velhas ruínas do Sodossopa. Qual é? O que os amigos do Gostinim podem te oferecer? Eu não aguento mais, eu vou acabar esse episódio por aqui. Eu tô muito ansioso. Eu vou lançar aí o próximo episódio o mais rápido possível, juro. Até a próxima.